Então, Léo, e essa palestra vai estar acontecendo hoje, às 7h30 da noite, e quem tem interesse em estar participando ainda dá tempo, viu? E sobre esse assunto eu falo agora com o presidente da CDL, o Lázaro Alberto, que vai estar falando pra gente um pouquinho sobre isso daí. Então, Lázaro, mais uma palestra, né, vai estar trazendo aqui pra projetar aí, pra estar abordando esse assunto, né? Fala pra gente um pouquinho, como que será lá? É, mais uma palestra que a gente está desenvolvendo, né, dessa vez em parceria com a Cicred, devido a grande dificuldade que a gente teve no ano passado, nas vendas, né, nós tivemos um ano de poucas vendas, acham que tem que ter um diferencial em capacitar a nossa equipe, né? Então, estamos trazendo esse palestrante, ele é de Redão Nacional, em motivação em vendas, oportunidade pros empregos, levarem seus funcionários, aqueles funcionários que estejam querendo procurar emprego, que vai lá, vê, se capacitar, eu acho que o diferencial deste ano no mercado é quem estiver capacitado. Qualquer pessoa pode participar? É, a palestra é aberta, né, qualquer pessoa pode participar, só que nós pedimos que quem tiver interesse puder ligar na CDL e fazer sua reserva, porque nós só temos 150 vagas, né, até por questão de segurança, nós temos 150 cadeias, não podemos ultrapassar. Então, quem quiser fazer sua reserva antecipada, pra não perder o evento. Mas tá acontecendo hoje, às sete e meia da noite, é isso? É, hoje, às 19h30, lá no auditório da CDL. E aí, até cerca!